Um caso que aconteceu no final de semana em Sarandi, onde uma jovem mãe com os filhos dentro de casa foi encontrada pela filhinha de 6 anos, a mãe ensanguentada no banheiro. E aí aquele corre-corre danado, mas quem teria coragem de ter feito isso aí e tal? E a informação que chegava é que o marido dela estava no trabalho aqui em Maringá na hora do crime. Aí você imagina como é que é, começa a linha de investigação. Mas apurado, a informação que chegava é que ela não estava mais com o marido, com o relacionamento. O marido estava em outra e ela também já estava em outra. É uma jovem, muito bonita, por sinal, que você vai ver na imagem. O que aconteceu? O ex-marido armou a tocaia, botou ela na garupa da motocicleta aqui em Maringá, levou na casa dela para poder tirar a vida. Agora, você vai falar que o cara amava ela, que o cara adorava ela e fez isso por amor? Fez isso por amor? O caramba, não existe isso. É muito ódio ter a coragem de matar uma ex-companheira, mãe das filhas dele, com 25 facadas? Você está de brincadeira? Isso aí não existe outra explicação. Você sabe o que é isso aí? É o convívio onde ele está. O converseiro, a sua mulher está te traindo, eu não sei quem, está saindo com eu não sei quem. Porque tem uma galera que só fala isso, esse é o assunto. E esse rapaz não tem outra explicação. Ele foi envenenado a tal ponto de fazer essa crueldade com essa moça. A Nádia tem mais informações. Na verdade, é um fechamento desse assunto. Vamos ver. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver Murilo Barbosa, esposo da vítima. Ele aparece pegando dois capacetes e depois conduzindo uma motocicleta até o trabalho de Jaciara. Em seguida, o vídeo já mostra o casal indo para casa. Na noite do assassinato, o homem foi ouvido pelo delegado e negou que estivesse na cidade no momento do crime. Mas agora, com as provas, o ex-marido foi preso pela polícia civil de Sarandi. Depois de ser detido, ele confessou o homicídio. Esse fato que gerou uma comoção até a nível regional aqui e repercussão a nível estadual. Mas o principal objeto de prova no momento, que vinha sendo guardado as sete chaves, era um capacete. Ora, ele saiu do local com dois capacetes, um capacete bastante peculiar, que é um capacete feminino de cor rosa. Ele levou, como disse a vítima, até a casa dela. Ela usou, vestiu esse capacete rosa e, por uma falha ali, ele deixou esse capacete rosa na residência da vítima. Ele foi apreendido, ele foi melhorado a qualidade técnica das imagens, foi verificado que se tratava do mesmo capacete. O caso aconteceu dentro da residência da vítima. Já Ciara Kugler foi morta pelo marido, com mais de 20 facadas pelo corpo. A filha do casal, uma menina de 8 anos de idade, foi quem encontrou a mãe já sem vida dentro do banheiro. Segundo informações de familiares e amigos, o casal estaria se divorciando. E Murilo não aceitava o fim do relacionamento. Depois de ter assassinado a própria esposa, o homem ainda foi até o velório da vítima e participou do sepultamento. A família já acreditava que ele seria o autor do crime. Ele estava frio e um choro que não transparecia nenhuma verdade. Um desmaio, ele acompanhou todo o velório, ele acompanhou todo o enterro. E assim, a gente fica cada dia mais estarrecido com a situação. E a polícia civil, por isso, vem trabalhando. Porque uma mulher, uma pessoa trabalhadora, uma mãe de família, perdeu a vida de forma covarde ali. Foram cerca de 30 facadas, a maioria ali na região das costas, algumas na região do pescoço. Nós acreditamos que ela tenha sido agredida de forma súbita ali, repentinamente. E por isso veio a perder a vida. Segundo a família da vítima, Murilo era possessivo e tentou se matar semanas antes do caso acontecer. Por várias vezes ele ameaçava, ele pegava a moto, falava que ia se matar, depois de 5 minutos voltava. Ele falava que ia se matar com faca, ele falava que ia se matar com remédios, enfim. Mas sempre alarme falso, sempre para talvez fazer ela repensar na separação e não sair de casa. Os vizinhos que acompanhavam a rotina da família não imaginavam que o homem seria capaz de matar a própria mulher. A gente está muito comovido, sente muito pela família. Eu acho assim, a gente já está sentindo uma tristeza tão grande, agora imagina a família, né? A gente pede para Deus que Deus conforte o coração de todos, mas é muito triste. Os vizinhos aqui ficaram assim abismados. É, está todo mundo até, como disse, recolheu, que fica com medo, né? Porque não eram muito de conversa, era uma família bem reservada, quieta, né? Ninguém imaginava que ia chegar um ponto desse, né? Agora o sentimento de saudade e justiça, né? Saudade e justiça. Justiça a gente quer. Eu sei que a justiça do Brasil, infelizmente, né? É falha, mas a gente tem um Deus que desse ninguém escapa. A justiça divina é a que nunca falha. Mas eu acredito que ele vai passar um bom tempo preso. E lá ele, eu espero que ele sofra o quanto ele fez minha, tanto quanto ele fez minha prima sofrer. Que a justiça seja feita, né? Que ele cumpra a pena que é merecida, né? E a podreza na cadeia, Deus que me perdoe, né? Mas é isso que a gente pede. É complicado. Demais, demais da conta. É muito tenso isso aí. Agora, como é que ele saiu do nada e falou assim, eu vou botar ela na garupa e vou fazer uma tocaia, vou enganar e vou lá e mato ela. Como é que surgiu? Como é que nasceu isso dentro do coração dele? É isso que eu fico imaginando. Agora, tem um detalhe. Tem um detalhe. Aquilo que eu acabei de falar. O convívio, o relacionamento da pessoa é enveneno. O cara não, não. Dentro de nós, nós temos o bem e o mal. Aquele que se alimentar é o que vai crescer. Entendeu? Imagina quanto não falaram na cabeça desse cara. Olha, aí, para todo efeito, a foto é perfeita. Olha, a família legal, ele com ela, tal, cafezinho na cama, tal. Deve ser aniversário e assim por diante e tal. Mas aí chegar a esse ponto de tirar a vida dela com tanta crueldade, pelo amor de Deus, é impressionante. Vamos ver se a gente traz o doutor Rajoto amanhã para falar sobre isso aí. Porque aí é o advogado que vai entrar em ação. E qual é o papel dele? Isentar, inocentar ele, tirar ele da cadeia. Não é muito, sei lá. Não é a minha área, não tem nada para falar sobre isso aí. Mas o advogado vai ter que rebolar, hein? O cidadão está falando aqui em... O cidadão está falando aqui em... O cidadão está falando aqui em...